Bom, rapaziada, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, galera, e gente, é o seguinte, a gente tá aqui, ó, mano, escondido, porque hoje eu vou imitar o Renan jogando no PS5 o novo dele. O nome do Renan Fiorini, mano, que é aquele cara ali, ó, esse menino, ele comprou um videogame, um PS5, vocês tão vendo bem ali, ó, ali, e eles tão gravando um vídeo, mano, de moto, que tá todo mundo jogando, tá ligado? Então, o que eu vou fazer agora é uma coisa que o Renan odeia, e eu vou irritar muito ele com esse vídeo, tá ligado? É o seguinte, eu vou colocar a câmera escondida, eu vou pegar o veículo, e o meu funcionário escravo já está montando um roche, olha que trabalho, vamos fazer o seguinte, a gente vai montar o narguilho no meio do jogo do Renan, que ele não curte, aí, mano, vamos ver até o quanto ele se irrita, porque o Renan, mano, ele não gosta, tá ligado? Mano, eu acho que, tipo assim, quando o nosso está na rodinha, meio que fumbando e ele está quarto, ele sai, nem liga, mas se nós ficarmos jogando na cara dele, é isso, é isso, é isso, é isso, o Boquinha está fazendo um suquinho deles deles, é isso, é isso que eu gosto, é, o suquinho, é lá, iiii, ó, mano, pode ver que está todo mundo entertido ali, tá ligado? Vai ficar vendo o que eu vou fazer, ó, ah, já é, já é, já é, não é, é o final ali da pista, aí, eu sou eu, né? Quem é o próximo? Eu. É eu? A mais nova aqui. Eu que tava segurando depois dele. A primeira vez foi assim. Vai lá, gente. Vocês que são... Lúcio vai perder mesmo no seu mandato. Vai lá, vai lá. Três, dois, um... Nós tá gravando um vídeo, Gui? Irritando eu? Tá conseguindo. Vai, Dani. Vamos lá. Viado, é campeonato. Vai, Ruizola. Pega contra ele na frente do jogo, né? Já parou lá na ambulância. Viado, não, amor. A minha vez, você sai fora. 200 reais. Eu quero jogar também. Eu quero jogar também. Sai da minha. Não tem como. Vai. Quem campeonato? Vai. Não tem como. Quer vender seu Jogame? Te dou 5 mil. Não. Viado. O Renan tá impedido com essa posição. Vai, se eu não poder jogar, eu vou desligar. Se eu não poder jogar, eu vou desligar. Você vai poder jogar, Gui. A hora que acabar o campeonato. É campeonato? 200 reais no PIT. Sério? Vai chegar ainda, Gui. Não vai tentar. Não vou chegar. Não, Dani, vai dar logo aqui. É, Dani, não dá mais. Não. Você nem tá vendo mais os caras? Vocês tem que... Tá vendo um seno. Que assim, ó. Ah, Dani, não. É trilha, não. Ô, filho da mãe. Vai jogar a vaca, Dani. Pô, depois é eu, hein? Não, não. Não, não. O meu também não vai ter mais uma chance, não. Tá irritando. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Sai daí. Você nem vem. Você tá na frente. Ó, eu já tô avisando. Ó, o Thiago tá lá na vez dele. Agora... Mano, é o seguinte. Vamos vim com o narguile. Celera! Vai, 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 vai. Ó, vamos ver o Thiago, vamos ver o Thiago. Tá gravando meu vídeo? Não. Só tem duas câmeras aqui, gente. Freia, Thiago. Freia. Freia pra um cara vir batendo você. Vira! É igual eu. Ah, moço do saci. Acabou ganhar. Ah, vai se ferrar, vai. Tu parqueta da tua mãe, neném. Você chegou aí no último, Renato? Chegou no último. Mas tá contando de 18º, ó. Não. Ô, Léo, ó, viado. O que tá aqui? É, é, é. F***. 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 Já tá em vício. Desiste, ó. Vai lá. F***. 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 Renanzinho tá felizinho. F***. 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 O Renan vai perder a linha. Quer ver? Mano, ele nem gosta. F***. Vai, Tata. F***. 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 Não. Faz isso. Não. F***. Tá doido, Dani? O octeto. No grau. Ah, beato, isso é muito ruim. Deixa eu vir no grau aí. Deixa eu. Deixa eu, rapaziada. Você que vai ser bom. Aí, rapaziada. Tá pronto o narguilhinho aqui. Vamos montar o narguilhão pra nós. Vai, Teco. Ah, foi você. Ô, Léo. Aqui é o margem, filho. E aqui, ó. Colocaram o preenquado aqui e virou lá. Brô, lan house. Lan house. Ó, rapaziada. Um narguilhinho, Thiaguinho. Delis, Delis. Delis, Delis, hein. E eu montei esse... Não dá pra ver nada, mano. Tá louco, viado. Eu emagreci. Eu emagreci a vida toda agora. Eu esticodeiando. Eu emagreci a vida inteira. Tá enorme. Joga aí, então. Ó, que louco, viado. Renan, deixa eu jogar um pouquinho depois. Aí, ó, viu? Os olhos gordos. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar um pouquinho aqui, Thiago. Ah, não, Léo. Tô tudo arregaçado, mano. Não controla aqui, ó. Parou de cair, ó. Joga direito. Renice aqui, eu vou jogar agora. Mano do céu. Seis mil reais um de joguinho pra jogar aqui. É? E deixar todo mundo lá em chica. O Renan, quando era criança, ele tem que ir a de quem não dividir os vídeos. Não, não. Eu não entendo. Você queria que eu tava no entendo? Você ia fazer um campeonato de verdade? Deixa eu jogar um pena. Quando jogava, comi, que ganhava, eu chorava. Ah, desculpa. Apelava. Mano, mas, sem marcar. Renan, parabéns pelo play. Obrigado. O cara fica nervoso. Olha o outro espécie em assa aí, ó. E o mais legal é ficar aí, né? Mano. Neguinho, você montou o quê? Estronguinha? Jorg, Jorg. Toma um suquinho. Ah, esse suquinho aqui é deles, ó. Ali, assim, mas... Nossa, o Piúlio. Quem é Piúlio? Olha o Gui da curva, o Gui da reta, agora é ele. Vai, Gui. Vai, Gui. Vai, Gui. Vai, 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 vai. Não, você tem que saber onde frega. A curva ali, eu te dou 100. Vai, acelera. Se você fizer a curva, eu te dou 100. Agora, Gui. Tá legal? Mas tem que ficar mais 130. Vai, se você fizer a curva, eu te dou 100. Vai, vai, Gui. Vai, Gui. Vai, Gui. Aêêê. Agora, eu quero ver se eu... Você ganhou 100 agora, pai. Você vai ganhar 200. Falta freio, falta freio. O outro lado do que acelera. Cada curva é 100. Bateu, perdeu. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Acelera o freio. Auxa preta. E joga o poder. E joga o poder. Não acelera ainda. Ó, é especial. 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 Solta especial. É assim que acende, né? É, soprando tudo, caindo tudo aqui. As coisas que tem. Não, ó. Não, se você assopra. Sai fora. Isso aqui é técnica de narguilheiros. O que é isso? É mal só, você não vai fazer nada. Não me traga o tempo, cara. O que é isso? Você é perda, cara. Não. Vai, cara. O que é isso? Oh, meu. Tá nervosada. Agora você não vai fazer nada. Vai, cara. Vai. Isso não é que não. Isso não é que não. Isso não é que não. Isso não é que não é que não. Você não te deu pra cara com o cara aí que vocês... Isso aí, Jules. Isso não é que não vai fazer nada aí. Será? Você não tem que ter medo do som não tenho. Isso aí vai acontecer não. Não, né? Tô que diosa. Descansa, gente. Vamos lá. Ó, gente. Ah, cara, tinha que ser a ruim senhora. Mas assim, vai. Mas agora, tá parecendo lá. Caramba. Vamos comprar outra amostra. Se a gente já viu que o... Gamara. Gamara. Ai. Guys. Vai comer um combacinho, a gente tem que parar. Está OK que for! Não dá pra dar uma morta! Sinceramente? Tá tão legal. Nossa! Ele falou que seu beijo a desse carro assim como a bossa... Tá bem? Deixa o Coronado fazer as coisas, que o Coronado vai ter com bom gosto... Vai pra dificultar daqui então! Agora pega dele. Puxa o dele que se não vai estar delicinho. Pura tá nervoso a gente conhecer... Deixa eu ver também né? Vamos lá, Thiago, vamos lá, ó. Mas, irmão, deixa eu ver o jogo. Ah, tá. A missão sem automática. Ah, eu nem fumei ainda. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vê isso aqui do pé. Aqui, ó. Aqui, ó. Só um buginho. Ô, louco, cara. O Délix. É lógico. A B S aqui, ó. 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 Mas, cara, ajuda tudo o meu. Agora, você vai ver se ele tá com medo ou não? Tá vendo até os cargos aqui, ó. Ó, o Renan não gosta de pra mim. É, né, né. Eu não fumo? Mas, eu nem perigo em nada. Não tem nada, eu tinha fumado, pronto. Vamos lá, mano. Não fala de verdade. Não fala nada. Não fala pra Adriano que você fica no meio desses fumantes. Vai ver. É o machinho mesmo. Calalha. Vamos fazer bolinha? Vamos fazer. Vamos lá, mais aí, primeiro. Pô, eu tinha um tritãozinho que ela vai ver. Eu não sei se ele. Parece que tá ficando fofo. Ah, mas a união é diferente. Ah, mas a união é diferente. O lugar é rosa. O lugar é rosa. Vestinho rosa. Que jeito tá com o negrinho no lugar? O lugar é o que levar a união. Ah, louco. Faz uma mania aí pra mudar o tempo. É só você colocar tecido de sol. Não, não, não. Era isso. Puxa agora, Felipe. Você tem que se atender as fãs. Ah, corre. Sai daí. Puxa agora você não tem que ter um bolo. Não, não. Não, não. O que você vê esse bolo? Ah, cara. Ah, cara, Deus do meu prato! Paul болininho, que você tem que chamar ele pra cá. Lá, lá, lá. Sai, sai, sai. Pelo menos tempo! Oh Tiago! Não é o Thiago! É emocionado aqui na linha... Tem que comprar aquele suporte ali! Fumando e jogando e... Não quero tomar jeito não! Por quê? Vai com o bola e volta! O que não é mais bom já! Tá legal aí o Thiago? E aí Ai! Não é? Não é? Não é? Não sei, não está mal. Não. Não é? Oh! Falei o que você, rapaz! Cheguei ele, vai lá pra passar o chão, se não. Ah, tá fumando! Chega também, já! Ô, 166! 166 daqui! 166 daqui! Vira, rapaz! Ah, tá louco, rapaz! Não, não, não. Ele é bonito, rapaz! Eita cúpula! Nossa, vai deixar meu... Boa assim, Chico! Fica na galera! Ó! Pensa que você quer! Pensa que você quer! Pensa que você quer! Pensa que você quer! Tá vendo isso? Meu pai, que cor é essas? Nossa, esse que tá um picaria! Pensa que não, não! Porque eu sei que não vou! É que eu até gostou! Pensa que é bom! Que massa, é? Nossa! Meu Deus do céu! Você tá doce hoje pra ela, hein? Olha! Ah, na cabeça! Não! 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 Desculpe, calma aí. Renan, tá bom? Só tem delas treinadinhas aqui, né? Nossa! O manjo tá belo! Ô, louco, velho! Ô, Renan, sai, por favor. Tá doendo, tem que ser. Tá bom o Renan lá, ó. Não, Renan. Deixa eu jogar um pouquinho? Não, não, não. Deixa a gente jogar um pouco, né? Sabe por quê? Sabe por quê, né, tá fazendo isso? Você sempre deixa pra jogar, ó. Não, não, não. Aí, foi, vai jogar lá. Não, não, não. Pode apertar. Aí, deixa eu jogar. Não, Renan, vai jogar lá. Não, Renan, vai jogar lá. Não, não, não. Não, Renan. Olha aqui, mostra pra você mesmo. Tá bom. Tá bom, Renan. Ô, meu filho. Eu tinha pra encher o saco hoje mesmo. Ô, meu filho. Meu filho. Olha que cara. Não me tirou. Não me mandou embora, não. Paca. É, ele tá colocando aqui. Veio que eu tava falando. Ó, tô queimando a carne do rosto. Tem uma cena ali, né? Vixi, chegou. Chegou, chegou. Agora você tá achando que essa porrada em rosto da arquivo é tudo puxado. Isso. É também. Rapaziada. Ah, eu vou pegar o seu ciquinho. Vou pegar o conteúdo do biquê. Vou pegar o play dele. Pra ele ficar reestressadaço pra caramba. Pega a câmera e segura nessa posição aqui, Charles. Nessa aqui, por favor. Caralho. Ah, porque eu não gostei, né? Foi logo do Mario, brother. Pô, mas que caramba. Olha, ele joga cinza no pé dos outros. Eu tô descalço aqui. Pô, meu Deus. Que controle aqui, ó. Tá louco. Eu tô batendo o servão aqui, cara. Eu tô batendo o servão aqui. Que? 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 Não, eu vou gravar aqui pro par. Vai. Ah, eu tô fazendo uma nobrinha. Vamos ver aqui. Ô, Renan. O Léo tá gravando tudo aqui, ó. Com essa câmera. Olha, ele me deu aqui pra mim segurar. Ele falou que ia soprar cinza no e você. Ô, caramba! Eita! Ah, Léo. Vem cá, Renan. É brincadeira, Renan. É brincadeira. Eu não fumo, é. Vai ficar agora querendo me obrigar? Ele não obrigar? Nego, a câmera tava aqui, ó. Tava aqui. Tem câmera por todo lado aqui dentro da casa. Acho que é assim. Eu não fumo, eu não sou. Puta, abre a vista pra ele ter fechado. É, não. É brincadeira, mano. Eu pensei que tava meio estranho. Olha, o cara caiu ali. Nego do céu. Parabéns pelo videogame. Eu trouxe o videogame pra não ficar brincando. Tudo isso. Fumado. É um dragão, velho. Ah, eu não gosto dessas coisas. Eu sei. Por isso que eu fiz isso. Mano, nem monta três narguilha aqui. Tá vendo que todo mundo sentou do seu lado? Cada um tendo narguilha um vez na mão. Aham. Mano, nem todo mundo foi... Não vai falar. Gabriel, você bebe o dele. Vai espirrar minha cara. Mas bom, rapaziada, mano. O vídeo era irritando o Renan. Conseguiu. Conseguiu? Conseguiu? Obrigado, tia. Você vai levar essa película um dia? Não. Vou levar ele pro quarto. Você é um cagueta. Eu tava jogando campeonato e ele falou assim. Vou fazer igual o vídeo do Léo. Vou deixar o... Não, não. Pera aí. Não, eu tô dozentão. Ele pegou ele pagado que deixou o videogame de um com alguém. Pulei, eu nem sei. Eu tô bem sabido de não ter puxado ele. Não sei se você puxou ele. Não, você ficou protegendo, Renan. Eu não sabia. Meu? Eu não presto o videogame, mas... Meu, na moral. Parabéns pelo videogame. Ó, mas pode... Já pode levar pro seu quarto. Não desliga aqui. Não desliga, não. Ele, assim, você colocar assim fica com marca de dedo. Ah, entendi. Mas, mano, então o vídeo foi esse, rapaziada. Deixe muito seu like se você quiser que eu... Irrita os meus amigos de novo. Conseguiu, viu? Consegui. Eu tava tentando prestigiar meu Prey 5 aqui, tranquilo com meus amigos. Violinho jogando, os meninos jogando. Fumaça, não dava pra jogar nada. Não, foi deles? Não, foi legal. Porque, tipo assim, você... Você ficava bravo e falava assim... Eu vou levar o videogame no meu quarto. Eu vou levar o videogame no meu quarto. Só que aí você tava vendo que o povo tava jogando. Aí você não levava... Só que o dono da bola, leva a bola e vai embora. Vai embora, vai embora. Mano, vou deixar um vídeo aqui. Deixa o like, deixa o comentário. Valeu. Falou. Fui.